Na Rádio Mira Muito boa noite, sejam bem-vindos à 42ª edição do programa A Nossa Casa Será que me vê? Será que tu tens o dedico? Ou será? Só sei que até as bocinas na hora de ponta parecem cantar e as deus emagas o lindo e mandam aromas rosas no ar e o shopping das olivais lembras de luzes de Paris e até nas capas de julgões bem que afinal o mundo é feliz Lá-rá Lá-rá o mundo é feliz Lá-rá 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 lo que piripá que me deu Será que o teu tem um gelique ou será amor? A toca a espinha e rouba o patinho, acelera o coração Será que sai com aspirina ou será amor? Só sei que até as cantigas que tocam morrada apetecem cantar E as ervas de ninhas da vida na estrada parecem jardins ao luar E a cantora do sol da manhã tem a luz que nem é luz E o homem do telejornal diz que afinal o mundo é feliz 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 Muito boa noite então uma vez mais Bem-vindos à 42ª edição do programa A Nossa Casa Programa da Responsabilidade da Direção do Clube Domus Nostra Em parceria com a Rádio Mira A emitir de mira para todo o mundo E começamos da melhor forma Esse programa com o nosso cantor vencedor do 2º Concurso Nostra Cantores Do Concurso 2017 O Miguel Ângelo Lourenço Que então venceu com esta música no ano passado E vem esta música mesmo a propósito do evento Que iremos então aqui hoje dar algum realce Do terceiro Nostra Cantores Cuja primeira audição dos concorrentes participantes Vai ser já no próximo domingo Aqui na Casa do Povo em Mira E a gala final, a grande finalíssima No sábado à noite, dia 30 de junho De qualquer forma, iremos abordar mais à frente Iremos também falar em direto com André Ferreira Um nome muito conhecido da música em Mira Ele que vai ter um papel novo E importantíssimo também neste terceiro Nostra Cantores Mas sobre isso então falaremos mais à frente Agora gostaria então de cumprimentar Todos os nossos ouvintes que nos estão a ouvir Aqui em Mira Por esse país de fora E sobretudo aqueles que nos ouvem Além Fronteiras Um cumprimento especialíssimo Sabemos que muitos deles Estão quase a preparar as coisas Para regressar ao nosso país em breve Nós também Vamos ainda estar aqui na vossa companhia Se Deus quiser na próxima semana E será com toda a certeza Um dos nossos últimos programas Desta temporada Desta segunda temporada do programa Em Nossa Casa De qualquer forma Ainda iremos falar também sobre isso Lá mais à frente Depois dos cumprimentos Gostaria então de dizer Que hoje o destaque irá então Para o programa Para o evento Nostra Cantores Vamos também Falar e recordar um bocadinho Como é que correu Este fim de semana Onde houve A festa de encerramento de época Do futsal no Clube de Amos Nostra E também A festa de aniversário Do 44º aniversário Do Clube de Amos Nostra O Paulo mais à frente Irá então Realçar e Ir recordar aqui Esses momentos Muito intensos Grandes momentos vividos No passado sábado Em Porto Mar E não só Que decorreu então Essa 44º aniversário Do Clube de Amos Nostra Posto isto então Queria obviamente Cumprimentar Todos os que estão desse lado Agradecer Uma vez mais O facto de estarem Na nossa presença E obviamente Podem sempre E como habitual Através do Facebook Da Rádio Mira Enviar as vossas mensagens E que nós teremos Imenso gosto Em as partilhar aqui E as divulgar aqui Em direto Aqui na antena Da Rádio Mira E se quiserem De alguma forma Também Enviar mensagens Aos vossos Aos vossos familiares A quem está à espera Sobretudo Estou-me a lembrar Daqueles nossos ouvintes Que estão lá fora Podem também Fazê-lo Através Através aqui Então do Do Facebook Da Rádio Mira Onde podem ver Agora em direto O nosso programa A nossa 42ª edição Do programa A nossa casa Posto isso Vou então Te chamar aqui A antena Aqui o Paulo Grego Que como habitual Está aqui Também ao lado Boa noite Paulo Boa noite Pedro Então Paulo Sobre esse Aniversário Sobre essa festa De encerramento Não sei se é por aí Que queres começar A falar De como é que foi O fim de semana Se tens mais Algum assunto Que queres também Reforçar antes desse É por aí mesmo Que vamos começar Só aproveitar Para reforçar Os votos De boa noite Também para todos Os que nos estão a ouvir Para aqueles Ouvintes Que nos seguem Fielmente Ao longo Destas 42 Edições Do programa Nossa Casa E que hoje Uma vez mais Estão connosco E aproveitar Para lhes dar Umas boas noites E que entrem em contato Conosco Pelo Facebook Da Rádio Depois também Como disseste Pedro Indo diretamente Aqui ao rescalo Do fim de semana Uma vez que Do ponto de vista Desportivo Na prática As coisas agora Estão mais calmas Agora é altura É época baixa No futsal É época de Preparar o trabalho Que se avizinha E por isso Foi o fim de semana Dedicado para A comemoração Do 44º aniversário Do Dom Nostra Como aqui falámos Já em várias ocasiões Era um programa Repleto De atividades Era um programa Aberto A toda a comunidade Aberto A todos os atletas Todos os simpatizantes Em que englobámos Aqui várias Vertentes Para além Da comemoração Do aniversário Tínhamos também O marco De encerramento Da época desportiva Do Dom Nostra Para o qual Todos os adeptos E todos os atletas E as suas famílias Estavam convidados Infelizmente Apareceram Em grande número Portanto foram Algumas Centenas de pessoas Que foram passando Ao longo de todo o dia Uma vez que estivemos ali Junto ao pavilhão Do Dom Nostra A partir das nove Da manhã E terminou Já vem depois Das vinte horas Uma vez que Depois também Estava na hora De ir ver As marchas Do Conselho de Mira Até na Praia de Mira O programa Como disse Era vasto E começou logo Pelas nove Da manhã Com a realização Do tradicional Torneio Amizade É um torneio Que como o nome indica É um torneio Completamente Amador Em que o espírito Que vinga É mesmo O do convívio Da camaradagem E o do estreitar Relações Entre a direção Do Dom Nostra E algumas Das forças vivas Do Conselho Para esta edição À semelhança Dos últimos anos Os anos mais recentes Foram convidados A estar connosco A equipa da Câmara Municipal E de Junta da Freguesia Que fizeram uma equipa Mista E a equipa Dos bombeiros Voluntários de Mira Que como sempre Se juntaram a nós Também nesta Nesta iniciativa Os resultados E as classificações Já o menos importante Deste torneio Acho que aqui A ressalvar É de facto A forte camaradagem Que se viveu Bons jogos Com Bons momentos De diversão Sobretudo Dando aso Ao nome De torneio Amizade Que isso é que Era o mais importante Sem grandes problemas Sem quesilhas Sem Nenhum Tipo De disputa Muito para além Daquele que é O torneio Amizade Depois De seguida Este torneio Amizade Havia então O almoço De convívio Para os participantes E para todos Aqueles que quiseram Juntar connosco E depois O momento Que é sempre Um dos momentos Mais altos Do ano No Domus Nostra Por volta Das 15 horas Viemos até Aqui À Vila de Mira Até ao cemitério Para fazer A homenagem Aos sócios Mais sério Continua a animação Junto ao pavilhão Do Domus Nostra Com a animação Do DJ Ice Que aproveito Para deixar aqui Publicamente Um agradecimento Para a disponibilidade Com que ele teve Para uma vez mais Se juntar ao Domus Nostra E de uma forma Sempre muito prestável E colaborante Animou ali Durante a grande parte Da tarde Todas aquelas pessoas Que tiveram connosco E por fim Terminou Este brilhante dia Que tem um rescaldo Bastante positivo Com o corte do bolo E o cantar Dos parabéns Destes 44 anos Para a associação O Clube do Domus Nostra E antes de te passar A palavra Pedro E para darmos seguimento Também aqui Ao alinhamento Do nosso programa Deixar aqui Um agradecimento público A todas aquelas pessoas Que quer pessoalmente Quer por telefone Quer através Do nosso Facebook Nos foram dando Os parabéns A associação Que foram dando Os parabéns Ao Clube do Domus Nostra E sobretudo Também agradecer Aquelas que De uma forma Completamente voluntária E com um caráter Muito profissional Estiveram a trabalhar Desde sexta-feira À tarde Até sábado Ao final do dia Já depois da gente Ir embora Para montar Toda aquela estrutura Preparar a alimentação E depois no final Quando quase toda a gente Foi embora Lá ficaram os mesmos A desmontar E a limpar E a deixar As instalações Do Domus Nostra Prontas para domingo Que já havia outras atividades Havia renovações Com as equipas De formação Muitos miúdos Passaram também Já pelo Pelo Domus Nostra No domingo Para o primeiro dia Que estava marcado Para as renovações Dos atletas Da formação E a tradicional fotografia Que já foram anunciados No dia de ontem Já uma Mais do que uma Mão cheia De atletas As equipas Estão a ficar Bem apetrechadas E isso é que é O trabalho Que se vai fazendo Aquele trabalho Que não é visível Aquele trabalho Que não Que não Que não tem adeptos Mas aquele Que sem ele Depois em setembro Quando começasse Oficialmente a época Não teríamos as equipas Preparadas Para isso Pedro E antes de Depois de dedicarmos A nossa emissão De hoje Aos Nostra Cantores Falámos um bocadinho Também contigo Que és o grande mentor Deste Concurso E falámos O que é A quem se destina E falar aqui um bocadinho Daquilo que também já foi As outras duas Emissões Passava-te também A emissão Para dares O teu testemunho E aquilo que achas Da forma como decorreu Aqui esta comemoração Do 44º aniversário Do Domus Nostra É isso Paulo E tu acabaste Por abordar De uma forma Muito Muito Completa Tudo aquilo Que há a destacar Nessas Nessas comemorações Que vão Então Desde o futsal E do encerramento Da época Do futsal Ao aquele que é o aniversário Propriamente dito Do Clube do Domus Nostra Que são 44 anos De muitas atividades De muita dedicação À cultura Ao desporto À parte recreativa Em suma Ao associativismo No Conselho de Mira E não só De qualquer forma Destacar Obviamente Tudo A reforçar Uma vez mais O que disseste O agradecimento A todas as mensagens Que nos chegaram Seja de outras Associações Desportivas Ou não Do Conselho de Mira Seja de uma forma Mais particular Obrigado Por essas mensagens Que nos foram Também chegando Através Também das redes sociais Um pouco De todo o lado Também Agradecer O trabalho De toda De toda a direcção Onde Onde Elementos Durante o dia Passaram horas E não só Também No dia anterior A preparar Esse convívio Para que nada Faltasse aos nossos Atletas E a todas as pessoas Que nos visitaram Durante aquele Sábado Que foi um Sábado Então Em pleno De qualquer forma E ainda a propósito E antes de avançarmos Também para Falarmos Do nosso cantor Onde vamos estar Daqui bocadinho Ao telefone Com o André Ferreira André Ferreira Que era para estar Aqui em direto Conosco Aqui no estúdio Mas por questões Pessoais Questões Académicas Não pode Não pode estar De qualquer forma Vamos daqui bocadinho Já fazer A ligação telefónica E falar com o André Ferreira Falar um bocadinho Dos seus projetos Já que ele está ligado Também à música E ele também que vai ser Uma personalidade Importante Agora neste terceiro Nostra Cantores Onde algumas novidades Se avizinham E onde também Pretendemos reforçar E realçar Além dos talentos Dos concorrentes Que vão participar Também De todos De toda A organização Introduzindo novos elementos E também Novos apresentadores De qualquer forma Cumprimentar Há muitas mensagens Estão aqui a chear E eu gostaria Imenso De falar Aqui de algumas Até com destaque especial Para algo Que também já puderam ver Aqui no Facebook Da Rádio Mira E que tem que ver Com amanhã Com uma Uma iniciativa Que está a gerar Um enorme entusiasmo Na qual Acreditamos Muito Muito nela E que acreditamos Que será Este o ano De um projeto Que já Já vinha a ser Mais ou menos Maturado Já há um ano Dois Que é Iniciar Então Essa equipa De futsal Feminino Amanhã Haverá Um open day E que Para o qual Todas as Jovens Do sexo Feminino Que gostam De jogar Futebol E que Pretendem E que nunca tiveram Esta oportunidade Experimentar Jogar Futsal E irão Entrar Com toda A certeza Na história Do futebol Do futsal No concelho Mira Já que Até hoje Não houve Uma única Equipa De futsal De futebol Feminino No concelho Pelo menos Tínhamos conhecimento E eventualmente Até equipas De esportes Coletivos Femeninos Não haverá Muitos No nosso Conselho E esta é Uma oportunidade Fantástica Para as Jovens Que gostam De futebol Muitas delas Que já tiveram Também Nos calões De formação Do Domus Nostra Mas que depois Acabaram por desistir Por não existir Outras Jovens A praticar O futsal Neste caso E portanto Acreditamos muito Que amanhã Será o Dia zero O primeiro dia Do resto Da vida Do futsal E neste caso O futsal Feminino No Domus Nostra Acreditamos muito Neste projeto Cumprimentar então Toda a gente Que nos está a ver O Fábio Costa O Rocha O Pedro Rocha O Vítor Pires Grande abraço O João Tomé Rua O Bruno Miguel Marques A Leonor Garrus Que manda uma boa noite Diretamente De França O Herculano Carvalhosa O Herculano Carvalhosa A Célia Rua O João Filipe Terrível O Edito Bernardo Ela que provavelmente Amanhã Irá lá participar No Open Day Assim esperamos Lisete Barbosa Cumprimento para a Madeira Boa noite Beijinhos a todos Muito boa noite Lisete Um beijo para ti também Cumprimento a toda a gente Aí na Madeira Na Camacha João Oliveira Luís Filipe Moraes O Mário Cecília Marques Que manda um abraço Diretamente De Zurique Na Suíça Boa noite para todos Grande abraço Mário João Miguel Quiterio Isabel Rodrigues O João Miguel Que dá um olá a todos Grande abraço João Miguel Vítor Domingos O Paulo Seroto O João Gonçalves Júnior Diretamente do Brasil Boa noite a todos Um ótimo programa Parabéns Muito obrigado João Depois também A Clare Que está em Paris Sempre Sempre a acompanhar Um cumprimento precisíssimo Para elas também Júlio Bica Boa noite Mira Como é linda Também para toda a equipa E ouvintes Muito obrigado Júlio A Débora Pereira Ela que é Uma das grandes Entusiastas Uma das grandes Mentoras Do futsal feminino E com certeza Ela lembra toda a gente Aquilo que estávamos a dizer Boa noite pessoal Amanhã À futsal feminino Será às 21 horas No Cabanão Porto Mar No Largo da Feira Porto Mar O primeiro Open Day De todas as jovens Que gostam de jogar futebol Podem participar Amanhã A partir das 21 horas No Pavilhão em Porto Mar No Largo da Feira Porto Mar Contamos com um bojo lá Edito Bernardo Cumprimento a toda a gente Boa noite Fernando Ferreira Fernando Teixeira Que manda um abraço também Boa noite Malta está na hora Está na hora de tirar férias Parabéns CDN Obrigado Fernando Grande abraço E ainda não são Não há férias Acaba o futsal Mas as férias As férias Não há Há sempre Atividades Eventos De qualquer forma Grande abraço Miguel Zagal Grande 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 atleta Do Vamos Nostra A acompanhar-nos André Barreira Mais um grande atleta Grande abraço para ti André Paulo Seroto Que dá uma boa noite A todos Boa noite caros amigos Não pude estar presente Pois estava em estágio Para as marchas Nós sabemos disso Grande abraço E parabéns Por tudo aquilo que fazem Atenção ao Santo Mé Muito bem O Paulo Está sempre disponível Nós sabemos Está tudo No caminho Que deve decorrer O Vítor Mingados Arturo Fresco Miguel Grego Muita gente a acompanhar-nos Cumprimentos a todos Eu queria então Só fazer uma breve pausa Vamos tentar Pôr aqui no ar Aqui muito em breve O André Ferreira Vamos falar com ele Um bocadinho Sobre a sua carreira E começar a desvendar Um bocadinho O que é que ele Tem pensado também Para o terceiro Nostra Cantores Depois eu irei também Apresentar Os concorrentes Que já temos Que já temos inscritos Já temos neste momento Oito inscrições E outras Virão com toda a certeza Jovens Muito jovens Podemos dizer que temos aqui Alguém que ainda Não sabe bem ler Que vai participar De qualquer forma Eu já vou Apresentar a seguir Depois também serão apresentados Na página do concurso De qualquer forma Vamos fazer aqui Uma breve pausa Vamos ouvir Uma das vencedoras A primeira vencedora Do primeiro Nostra Cantores De 2016 A Ana A Ana Raquel Franco E depois voltamos Logo logo a seguir Então para Falar e estar em direto Com o André Ferreira Fiquem por aí E continuem a mandar As vossas mensagens Através do Facebook Da Rádio Mira Até já Não saiam daí Domus Nostra Em nossa casa Todas as segundas-feiras Das 21 às 22 horas Na Rádio Mira O espaço onde Todo o ecletismo do CDN Vai ter lugar Modalidades federadas Futsal Formação em sénior Caráter Ginástica e ritmo Pesca desportiva Surfcasting Secção Domus F Nostra Motor Campismo e Caravanismo Informática para Adultos Grupo Folclórico do Porto Mar Grupo de Fados Aldeia Velha Família Domus Nostra Só para quem sente Um emblema Uma camisola E gosta de viver Emoções intensas Lube Domus Nostra Muito mais que um clube Uma família Nascido em Porto Mar Mas muito além Dos seus limites Lube Domus Nostra Raça Coragem Ambição Todo o teu clube Na tua rádio Rádio Mira 24 horas por dia Sempre online E então para terminar Em beleza A grande vencedora Do primeiro Nostra Cantores Ana Raquel Franco Vá-do chorar a tristeza bem Vá-do adormecer com a dor Vá-do só quando a saudade vem Arrancar do meu passado o grande amor Mas não pô-do só quando a saudade vem Mas não pô-do essa paixão Esse empágo nas palavras E a guitarra vai gemendo também Eu não Eu não pedirei perdão Quando vou usar o pecado E voltar a dar-me Porque eu quero ser feliz Porque eu quero ser feliz E a tristeza não Se diz Não Quero Vá-do quer dizer Vá-do Solucionar Recurdações Vá-do Reviver O batalão Vá-do Solucionar Solucionar Tu ando a saudade vem Arrancar do meu passado o grande amor Mas não continua essa paixão Essa mágoa nas palavras Que a guitarra vai gemendo também Eu não Eu não pedirei perdão Quando vou usar o pecado E voltar a dar-me Eu sei Desse lado que é em nós Cheio de uma luz eterna Como a lenda da severa Porque eu quero ser feliz E a tristeza não Se diz O mal Não me faz Para permitir Porque eu quero ser feliz E a tristeza não Se diz O mal Não me faz Arrependo em si Gostas de cantar? Tens até 16 anos? Tens aqui a tua oportunidade de mostrares, uma vez mais, o teu talento E participares num espetáculo fantástico de grandes canções, luz, alegria e festa. Terceiro concurso Nostra Cantores Inscrições até dia 21 de junho de 2018 De que é que estás à espera? Vem ser a mais jovem estrela da canção na nossa região Para mais informações, telefona já 962-443-283 Terceiro concurso Nostra Cantores Mais um evento organizado pelo clube Domos Nostra Rádio Mira Sempre nos grandes eventos Domos Nostra A Nossa Casa Todas as segundas-feiras das 21h às 22h Na Rádio Mira Muito boa noite Estamos já então agora aqui na segunda parte Do programa A Nossa Casa Onde vamos aqui dar realce ao terceiro Nostra Cantores Que irá decorrer já no próximo domingo A primeira audição do concurso Nostra Cantores E depois a finalíssima será no sábado à noite, dia 30 Na Casa do Povo em Mira Eu já tenho ao telefone o André Ferreira Que vou já só cumprimentar Boa noite André Boa noite, boa noite Pedro Boa noite a todos Obrigado André O André que começou a aprender música Aos 6 anos de idade Ele é bastante conhecido aqui no Conselho Ele então começou aos 6 anos Como eu disse Na Filarmónica da Rádio Resurreição de Mira Participou em vários concursos de jovens cantores Quase sempre alcançando pódios E ganhou também enormes prémios Aos 10 anos entrou no Conservatório de Aveiro Em trombone clássico Na classe do professor Luís Castro Tendo terminado o Conservatório com 18 anos No ensino secundário Formou-se em Artes Plásticas Sendo um dos melhores alunos da Escola Secundária José Estevão em Aveiro E aos 18 anos entrou então na Licenciatura de Música Na Comunidade Na Escola Superior de Educação de Lisboa E Escola Superior de Música de Lisboa Atualmente é o responsável máximo Da Escola de Música Da Filarmónica da Rádio Resurreição de Mira Frequenta também o coro Legato E ao nível de artista já atuou em vários palcos Destacando Mira no Santo Mé Em Anadia Ilhavo, Lisboa, entre outros E neste momento fundou uma banda Que se chama exatamente André e Amigos E a acrescentar a este currículo André Agora também irá ser o responsável máximo artístico Do Terceiro Nostra Cantores Para o qual eu fiz em nome da organização Esse convite E aqui publicamente gostaria imenso de te agradecer Como já te fiz pessoalmente Mas aqui publicamente também gostaria de o fazer Tenho aqui também comigo como habitualmente o Paulo Grego Também conhecesse o Presidente do Clube de Homos Nostra E nós em nome do Clube de Homos Nostra De organização gostaríamos imenso de E temos uma honra tremenda em que tenhas aceito este convite Será com toda a certeza um passo de qualidade Naquilo que nós pretendemos no Nostra Cantores Para o qual tu também terás com certeza algumas ideias De qualquer forma André Obrigado então pela tua presença Sei que o Conservatório Antes e agora a Escola Superior Absorbe-te o tempo todo E neste momento estás em Lisboa E eres para estar conosco aqui no estúdio Espero que esteja tudo a correr da melhor forma Ah sim Está André, então conta-nos lá O que é que tu fazes na tua vida Como é que tu ainda tens tempo para essas coisas Tanta coisa que fazes aqui por Mira Então, pois Desde já queria agradecer o convite Que me foi feito pelo Clube de Homos Nostra Na tua pessoa, Pedro É realmente uma honra Passado tantos anos de eu participar Em alguns concursos também organizados por ti Seja agora eu Em caminhar na parte artística estes concursos É realmente uma grande honra para mim Estar a fazer parte deste projeto Que tanto gosto E perguntávamos-me como é que eu consegui arrasar tempo para tudo É uma forma de gestão um bocado complicada Da minha vida Mas realmente Tem-me surgido oportunidades incríveis De trabalhar com pessoas incríveis E eu nunca deixo escapar uma oportunidade Como foi esta oportunidade que me foi dada E fazes Eu posso Eu sou testemunha disso Fazes O teu trabalho muito bem Tens uma entrega tremenda E como tu dizias Conheço-te há uns anos esta parte A participar em concursos Desde Tenho reidado E efetivamente Desde muito cedo Te destacavas artisticamente E efetivamente O teu percurso profissional Com certeza Te vai levar Muito longe Já está Eu espero bem que sim E eu acredito muito Nas tuas capacidades E muita gente de certeza Que estará atenta também A elas De qualquer forma Tenho a certeza Que vais Que vais Se ingrar nesse assunto Que é isso Que tu pretendes Não é assim André? Sim Claro Este é o Este é a minha vida Vá Aquilo que eu quero fazer Para o resto da minha vida É isto É seguir música E não ter nada Mais para além disso Mas sim Era o que eu quero fazer Mesmo é música Soube desde muito cedo Também me ajudou imenso Os meus pais também Me apoiaram imenso Nunca me criaram barreiras Nunca me disseram Que eu tinha que seguir Outra coisa Ou deixaram-me sempre Escolher o que eu O que eu queria O que eu queria e quero E agradeço-lhe muito por isso Porque se não Não estava aqui hoje Com certeza Com certa entrega Porque também é fundamental Ter um apoio Por trás desta entrega Se não Esta entrega Não se conseguia ser dada Não se conseguia ser dada De outra forma Eu ia-te perguntar Isto aqui um bocadinho Como é que os teus pais Se situavam Mas tu já respondeste Há algum culpado Neste teu bichinho Já nasceu-te com ele Como é que Como é que foi Esta história De estar Nestas coisas Das artes Da música E da representação Também Eu sei que sim Eu não sei como é que isto veio Ninguém na minha família É músico Ninguém Trabalham mais ou menos Em arte Mas não Nunca foi Assim muito Muito Vincado Na minha família Portanto a minha família É uma família Normalíssima Toda a gente gosta Umas pessoas das outras Mas nunca ninguém Se destacou A nível artístico Nunca ninguém Na minha família Antes Ou depois Estacou-se No mundo artístico Realmente Eu devo ter nascido Com isto Quase de certeza Porque eu não vejo Outra explicação E lembro-me Desde muito pequenino Muito pequenino mesmo Que gostava De todas as formas De artes E andava sempre Pela casa A fazer representações Ou a cantar Ou a pintar Ou qualquer coisa Eu já devo ter nascido Assim Olha Como Deus me queria Muito bem Eu entendo Perfeitamente Que eu também tenho Um bocadinho a selar Nunca cheguei A esse nível Em que tu estás Mas eu entendo Perfeitamente Que eu acho Que o bichinho Da música Sim E este bichinho Depois era Era um bocadinho chato Porque eu só consegui Aprender a música Porque chateei muito A minha mãe Eu lembro-me De andar por aí Três ou quatro meses A dizer todos os dias Que queria que ela Me inscrevesse na música Porque ali é que eu era Feliz com certeza Realizava-te Eu trazia aqui A antena também O Paulo Grego Que eu não sei Se tem alguma questão Queira fazer Tenho Pedro Antes de mais Também Cumprimentar o André E agradecer Por ter se mobilizado Para estar connosco aqui É sempre um prazer Contar contigo E já não é a primeira vez Que colaboras connosco Também noutros eventos E inclusive É no Nostra Cantores André E a primeira pergunta Que eu te fazia Até porque tu também Já tivestes dos dois lados Era mesmo saber Qual é que é a importância Deste género de concursos Como o Nostra Cantores Para uma criança Um adolescente Ali na casa Entre os 6 e os 12 anos Normalmente quando participam Nestes concursos Como é que se vive Até porque tu Podes falar em nome próprio É importante Como é que se gera Esta sensação De que uns ganham Outros perdem Fala-nos um bocadinho Sobre isso André É sim Eu nunca ganhei Portanto essa coisa De ganhar ou perder Não faz diferença nenhuma Não faz diferença nenhuma Os que ganham Ganham sempre Com todo o direito De ganhar Porque não fazemos parte De leitos concorrentes Não dita Quem é que vai ganhar Mas sim um júri Qualificado para isso E eu como nunca ganhei Também nunca me fiquei importado De não ganhar Eu queria era participar Queria mostrar o meu trabalho Queria mostrar aquilo Que eu conseguia ser capaz E isso é que é A maior A maior importância Destes concursos É dar espaço Para que Estas crianças Estes adolescentes Com vontade De mostrar o seu empenho A sua garra A sua força E tem este pequeno espaço Para mostrar isso Às outras pessoas Que conhece E que também não conhece E que gosta De apresentar isso A um público Exatamente Portanto acho que é muito importante Esse lado De mostrar Algo que nós Que a própria pessoa Consegue fazer E nas crianças Isso é muito importante É muito importante Deixa-me só aqui Recordar de uma passagem Do André Ferreira Num concurso Deste ano Do Nostra Cantores Que me lembro Perfeitamente De uma música Do Chutes e Pontapés Em que ele Na gala final Ele saiu do palco E veio Para o público Para juntar-se Claro que ele ganhou Penso que ganhou O prémio De melhor representação Melhor presença Em palco Precisamente De graça Foi Só para dizer Que o André É impulsivo Tem aquele espírito Dos artistas Que quando menos espera As coisas acontecem Não há guião Não há guião a seguir Pois André Hemos visto Tu és a prova De que nesses concursos Garantidamente O mais importante Não é A classificação Mas sim Ter ali também Alguns momentos E uma oportunidade De mostrar Aos amigos Aos familiares E a outros O talento E aquilo De que se gosta de fazer Sim Sim Centrando-nos também Mais no André Ferreira Concretamente André A tua carreira Começa desde muito cedo E neste momento Julgo que um dos projetos Mais importantes Se não mais importante Este do André E Amigos Pode-nos falar Um bocadinho Sobre como é que nasceu O que é que já foi feito Com este projeto É assim O André E Amigos Partiu de uma iniciativa Minha De juntar Um grupo de amigos Meus músicos Para tocar com eles Num primeiro concerto No Santo Médio Ano passado 2017 E então Eu reuni Várias pessoas Acho que o ano passado Éramos Cerca de 12 12 músicos Mais eu Éramos 13 E então O conceito É muito simples Era eu queria tocar Com os meus amigos E pronto Fizemos ali Uma banda E era eu a cantar E eles a tocar Pronto É o André E Amigos É resumo-se a isso Exato Agora vamos ter A nossa próxima apresentação Salve aqui a publicidade No próximo Santo Médio Também Agora com um conceito Um bocado mais melhorado As coisas mais trabalhadas E deste projeto Desse André Amigos Surgiu-me Aliás Este projeto Divido-se em dois Já Que é a banda Total Que é Todos os músicos Em palco E depois tem Uma vertente Acústica Que é o que eu chamo André Amigos Acústico Que também foi feito A partir de uma oportunidade Que foi lançada Pelo Teuté Rodrigues Começámos a trabalhar Os dois E depois A Maia Sim Grande músico E ali em meio Do processo Também se juntou O Fábio Rocha Que também é um Excelente músico E pronto Essa formação Também está muito presente No projeto E já apresentámos Várias vezes Em várias ocasiões Também já participámos Em alguns Concursos De composições Originais Em Ílhavo E outros lados E estamos a planear Sempre crescer Com esses dois projetos Um da banda Total E outro Projeto Acústico E para mim É o que agora Me está a realizar Mais a nível Artístico Era mesmo aí Que eu ia chegar Tive a oportunidade De ver uma partilha Que vocês fizeram Nas redes sociais De um desses Originais Desse projeto Acústico E de facto Quer pela qualidade Dos intentos Quer pela tua Qualidade A cantar Aquilo não pode ficar Por ali Certamente Também tens a ambição De editar Um trabalho brevemente Sim Vamos vendo Isto tem que ser Aos poucos É passinhos de bebê Mas vamos aos poucos E vamos crescendo aos poucos Assim como foi Todo o meu percurso Até agora Foi um bocado Aos poucos Nunca foi nada De repente Também Acho que é o melhor caminho Faz-se Trabalhando Trabalhando cada vez mais E essa oportunidade Que me escreveram Uma música Não foi o que eu escrevi Foi um grande amigo meu Também Do Coro Legato O Filipe Rebeiro Que gentilmente Pediu Para que nós Interpretássemos A música dele Nesse festival De canções Nós aceitámos E quando eu ouvi A primeira vez A canção Achei lindíssima A canção E então quis Partilhá-la Com toda a gente Então fizemos Essa gravação Que estás-te a referir Fizemos essa gravação Essa e de outros temas Que depois lançaremos Mais brevemente Mas sim Senti-me muito realizado Senti-me mesmo muito realizado Com essa gravação O resultado final É fantástico Isso pode-se comprovar Sim Sem dúvida Obrigado André Vamos nos centrar agora Aqui no nosso cantor Sobretudo nos jovens cantores Que tu conheces muito bem Vai, chega a falar de mim Sim Tu conheces muito bem A gente sobre ti Com certeza Iremos ouvir falar muito No futuro E portanto Hoje só recordar Que há umas coisas De certeza no futuro Iremos ter muito mais oportunidades De falar de ti Do teu trabalho Que ele é brilhante De qualquer forma A sentença então Sobre Sobre O nosso cantor Sobretudo Os jovens cantores Eu sei que tu conheces Acompanhas Muitos jovens Sim Muitos deles acompanho Qual é a tua opinião É que eu começo às vezes A olhar para o Conselho de Miro Um conselho com Com muito pouca gente Com 12 mil habitantes E onde várias vozes Já se destacaram Inclusive em concursos nacionais Sim E fico às vezes a pensar Como é que aqui Num bocadinho de terra Meio esquecido por Deus Aparece Aparece Tanta qualidade E se efetivamente Ela continua a existir Naqueles jovens Que tu acompanhas Sim Realmente tivemos Ao longo deste Da minha Do meu crescimento Enquanto artista Também acompanhava Os meus colegas Que igualmente São artistas E que eu respeito-os muito E gosto muito De todos eles Muitos deles Vingaram Muito bem Ainda continuam Vingar Destaco a Ana Ferreira A Mariana Oliveira A Diana Palhavel Gonçalo Mais quem Agora a Raquel Franco Também está a dar muitos frutos Esta agora A primeira vencedora Do Nostra Cantores Que eu acompanhei A partir daí A partir daí Fiquei Muito Centrado Na Na Raquel E fizemos uma amizade Muito bonita E outros Agora outros Outros Têm que vir Isto é por fornadas Veio uma fornada Agora eu tenho que vir a outra Não é? Não podem ser sempre os mesmos E é isso Que estamos à procura Nestes concursos também Não é assim? É isso É exatamente isso E não só de cantores Neste caso também De diretores artísticos Eu não sei Se outras presas Haverá Se irem falar com elas Se queres Levantar o véu Ou se vamos aguardar E falamos nisso Noutra altura Eu posso levantar Um bocadinho Mas vá Continua Ok André Olha Não tenho mais nada Para te perguntar Não sei se queres Deixar mais alguma mensagem Aos nossos Oito já inscritos E sei que outros Inês vão inscrever Neste espaço de tempo Que ainda não o fizeram E temos Posso dizer Que uma A jovem Mais Mais nova Ainda não tem seis anos E portanto Será Será um concurso Que será De jovens Mesmo Muito jovens E que No palco Às vezes É incrível Como é que eles têm coragem Para enfrentar ali A casa Cheia de gente Em palco E com aquelas luzes E com todo aquele aparato Fico fascinado Não sei se queres dizer Deixar alguma mensagem Para eles Com forma de Também de despedida Claro Quero desejar a todos Muito boa sorte Trabalhem muito Agora antes da primeira audição Depois da primeira audição Eu depois tenho algo A dizer-vos Com certeza Mas até Até a primeira audição Trabalhem o máximo Que vocês conseguirem Muita força Sejam criativos Sejam inteligentes Na escolha das músicas Também é muito importante Saber escolher A música E Para quem não se inscreveu Tem que se inscrever Porque É uma Uma oportunidade Que vocês vão perder De não poder atuar Com um público Muito bom E muito carinhoso Que é sempre o público Dos concursos Nostra Cantor Já sempre muito querido Já presencia isso Por dois anos consecutivos São sempre muito queridos E E que ganho melhor É isso André Olha Não tenho mais nada a acrescentar Agradecer-te Só uma vez mais A tua disponibilidade O facto então De teres aceito Este desafio Que te lançamos Vai ser com toda a certeza Um passo De qualidade Importantíssimo Para nós Cantores Exejar-te as maiores Felicidades Para ti Para a tua vida Pessoal Profissional E com toda a certeza Vamos continuar A ver-te crescer E assim Ingrar Nesta arte Nesta arte Que tu abraçaste E para a qual Nasceste também Muito obrigado A todos E muito obrigado A todos Os que tiveram E ouvir Tá Grande abraço André Muito obrigado Tchau Obrigado Obrigado Então estamos aqui Já com Com um frisinho Que percorre aqui O nosso corpo A saber Então o que é que vai O que é que vai estar aí Em grande destaque No terceiro Nostra Cantores Para o qual então Apresentamos aqui hoje Em direto O nosso diretor Artístico Diretor musical Do concurso Ele vai ser O responsável Pela toda A organização Do próprio concurso Do qual irá também Ter júris Que já estão Habituados A lidar Gente com formação Acima A nível musical E portanto Será com toda a certeza Uma oportunidade Fantástica Para os nossos jovens Aproveitarem E quem sabe Estarem Estarem aqui Na próxima Na próxima Semana Daqui a 15 dias Se Deus quiser A apresentar-nos Também então Quem irá Ganhar O próximo O próximo Nostra Cantores E finalmente Eu só queria Não sei Paulo Se esteja alguma coisa A acrescentar Eu iria só ler aqui O nome dos nossos Vamos para os participantes Já inscritos Aqueles participantes Que já estão inscritos No Nostra Cantores De 2018 E temos Vou começar aqui já Pela Só um momento Pela Leonor Rebelo Ela que é muito jovem Também Uma das participantes Ela vem de Carmel Depois temos A Matilde Palzeiro Que já esteve aqui No ano passado Vem da Praia de Mira O Diego Matias Também julgo que A Rua das Hortas Penso não sei Será a Sexto de Mira Não tenho a certeza Ana Rita Diniz Também já Já é uma Das participantes O Afonso Miguel Fonseca Aqui de Mira Débora Santos Da Barra de Mira Que é a certeza A mais jovem Participante De sempre Nestes concursos Que irá participar Também Ela tem seis anos A Tatiana Micaela Que também já participou Nos anos anteriores E a Maria Micaela Quetano Que vem Que vem de Vagos Vem do Conselho Vagos Será então Uma participante De um Conselho Vizinho E estará então Será um destes oito nomes Que iremos também depois Apresentar No Facebook Do concurso Do nosso concurso Nostra Cantores E Acerca disso Só destacar Que na próxima sexta-feira Iremos então reunir Com todos Os nossos cantores Vamos apresentá-los Publicamente na página Como já disse Haverá Como habitual Também Um prémio Para o Concorrente Com mais likes No Facebook Depois iremos também Divulgar Mas a partir desta semana Irão então Ser apresentadas Algumas das novidades A cara dos concorrentes E na sexta-feira Será feito o sorteio Da ordem Da ordem de atuação Na primeira audição Que será no próximo domingo Às 17 horas Aqui na Casa do Povo em Mira Aqui mesmo em frente À Rádio Mira Na Avenida 25 de Abril em Mira E depois no sábado Dia 30 Às 21h30 A grande gala final Para escolhermos Qual será O terceiro Nostra Cantor O Nostra Cantor 2018 Paulo Posto isto Não sei se queres destacar Se calhar Reforçar uma vez mais O Open Day De amanhã É isso mesmo E saber O que nos espera Então Além dos nossos cantores E desse evento Do Open Day As próximas atividades Pronto Que não é só Para o fim de semana E destacava Agora Essa atividade De amanhã O Open Day Para a criação Da equipa feminina De futsal Não é apenas Um sonho Nem apenas Uma omissão É uma realidade A equipa Vai para a frente Já há um enorme Leque De atletas Que mostraram interesse E portanto Amanhã vai ser Interessante Ver Pela primeira vez O treino Da equipa Futsal Feminina Para a criação Então desta Desta equipa federada A participar nos campeonatos Da divisão de ouro Da Associação Futebol Coimbra Na modalidade De femininos Depois para além Desta criação E desta Novidade fresquinha Da equipa feminina A atividade continua Como fiz esta referência À eliminatória Do Nostra Cantores No domingo Mas no domingo também A equipa De Traquinas Irá participar No torneio nacional João Gregório Organizado pelo São João Portanto Será todo o domingo Portanto No dia 24 Mais uma Atividade importante Para esta formação Da equipa Dos Traquinas Depois O Estágio Nacional De Karaté Organizado pela Secção de Karaté Do Clube de Homos Nostra Que será a realizar Em Mira Portanto É a segunda vez Que se realiza Um evento Desta embregadura No Conselho de Mira Pela Secção De Karaté Do Clube de Homos Nostra E este estágio A realizar-se Já no dia 29 e 30 de junho E no dia 1 de julho Contamos em breve Também trazer aqui Mais algumas Vidades relativas A este estágio E por último Pedro Deixava aqui Só a nota De que À semelhança Do que já aconteceu No primeiro jogo De Portugal No Mundial Os jogos Da equipa De todos nós São transmitidos Lá no pavilhão Do Dom Nostra Sempre com muita animação Algumas promoções No bar Também Certamente Boa exposição E por isso Deixar o convite Já para este jogo De quarta-feira A uma hora pouco convencional Para quem trabalha O jogo contra Marrocos Mesmo às 13 horas E depois Na próxima segunda-feira A dois Oito dias O último jogo Da fase regular Contra o Irão Às 19 horas Juntem-se a nós E festejem Conosco Sofram connosco E estejam connosco Ali no pavilhão A assistir A este mundial Que arrancou Eu diria mesmo Arrancou bem Para a seleção Das Quinas E que certamente Agora Teremos a oportunidade De carimar o passaporte Para a fase seguinte É isso Paulo É isso que todos desejamos Enquanto portugueses Enquanto adeptos Do futebol Do futsal Sempre a puxar Para a nossa seleção Então esse convite Para assistirem Junto Junto De Todos Aqueles que vão Ao Dom Nostra Para assistir Aos jogos Da nossa seleção O ambiente é fantástico Os que puderem Podem passar por lá Há espaço para todos Então só reforçar Uma vez mais Que amanhã Às 21 horas Então o Open Day De futsal Para séniores femininos Será um momento histórico Com toda a certeza No desporto de Mirense Todas as jovens Que Tenham mais De 17 De 18 anos Podem estar E participar Às 21 horas No pavilhão Do Dom Nostra Em Porto Mar No Cabanão O primeiro Open Day E depois irá ser marcado Também já está O primeiro O primeiro Treino Oficial E será Um momento histórico Para o futsal Para o desporto Em Mira Com toda a certeza E também Só destacar Que no próximo Sábado Haverá então As marchas populares Aqui em Mira Aqui no centro Da vila Para quem gosta De cultura De recreio De desporto Não faltam aqui Motivos de interesse Para acompanhar E vamos nos despedir Só com Uma vez mais Como começámos Com o grande vencedor Do segundo O Nostra Cantores O Miguel Ângelo E depois Se Deus quiser Voltaremos aqui Na próxima semana Uma boa semana Para todos Continuem a acompanhar O desporto A apoiar a nossa seleção A apoiar o futsal E agora O futsal Feminino também Cumprimentos a todos Uma boa noite Muito obrigado Pelas vossas mensagens Muita gente Que está desse lado E o cumprimento Da Débora Pereira Que espera por todos Amanhã E que dá uma boa noite E que se espede Até amanhã Até amanhã Débora Obrigado Então Até A próxima semana Se Deus quiser